aqui do nosso site cidade997.com.br com ele Rodrigo Miranda. Bom dia Rodrigo. Olá Renata, bom dia novamente pra você, bom dia Mário, bom dia pra todo mundo acompanhando a programação da Rádio Cidade. Estamos por aqui pela redação da emissora pra atualizar o site, pra deixar você muito bem informado ao longo do dia. E acessando por lá, você confere que estudantes da escola de referência do ensino médio Miguel Pelegrino, lá no município de Aqueira, denunciam que o prédio está sem energia elétrica desde o dia 4 de maio, o que vem prejudicando as aulas que vem acontecendo aí de forma remota nesses últimos dias. Segundo as reclamações, a direção teria solicitado reparo pela Neo Energia para resolver o problema, mas a demanda não foi atendida ainda. A Neo Energia informou a nossa equipe que foi até o local e constatou que o reparo não é de responsabilidade da companhia, mas sim da Secretaria de Educação do Estado. E a gente procurou a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que informou que fortes chuvas ocorridas no município, inclusive com raios, atingiram aí um transformador, ocasionando um curto circuito no entorno da escola. A gente aguarda ainda uma resposta sobre a responsabilidade de fato sobre esse caso, sobre o reparo desse transformador lá na escola. A gente aguarda aí essa resposta da Secretaria. E olha, acessando cidade997.com.br, você confere ainda que a Compesa informou em nota que alguns bairros aqui do município de Caruaru estão com o abastecimento comprometido. Isso por causa de uma falha que acontece devido ao conserto de dois vazamentos em tubulações de grande porte, danificadas acidentalmente por máquinas a serviço da Prefeitura, durante obra de terraplanagem para acesso ao aeroporto Oscar Laranjeira, aqui em Caruaru. Os técnicos da companhia finalizaram os reparos ainda na noite de ontem, mas o fornecimento de água nos bairros do Alto do Moura, Luiz Bezerra Torres, Vilagem, Alto das Sete Luas e também Lagoa de Pedra apresentam estabilidade porque a rede de abastecimento ainda precisa ser pressurizada para que a água chegue aí com pressão satisfatória em todos os pontos das áreas afetadas, o que deve ocorrer ainda hoje. A gente vai aguardar a solução desse problema e o abastecimento de água para que retorne o mais rápido possível. A previsão é de que isso aconteça hoje. E para finalizar aqui a minha participação, o governo federal informou que está finalizando a regulamentação das apostas esportivas de cota fixa, conhecidas como Mercado Bet, para estabelecer aí regras claras e garantir uma nova fonte de renda para o Brasil. O texto foi encaminhado para os ministérios coautores, planejamento, gestão, saúde, turismo e esportes. Após a avaliação e assinatura, a proposta será encaminhada à Casa Civil antes de ser submetida ao presidente Lula. O Ministério da Fazenda explicou também que a arrecadação de apostas do tipo Bet será dividida entre as áreas de educação básica, segurança pública, ações sociais e clubes esportivos. São esses alguns dos destaques do site cidade997.com.br que você pode acessar aí a qualquer momento ao longo do dia para se manter muito bem informado. Volto com você Renata aí no estúdio, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Obrigada Rodrigo.